E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e comente no vídeo. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Seras lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis. Essa batalha é brava demais, Dudu vs JP. Os MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua o legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Bravo demais, mano. Já chega inspirado. Fazeram todos os MCs que riu da gente lá em 2014 de popo. Olha aqui, né? Pelo... Boa, boa, boa. É aqui pro pescoço. É pelo tênis do meu pé. É pelo mar de monstro. E nós que é o monstro desse mar. Você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu mano, eu sou o Zé Mané. Não tô nadando. Você quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Bravo demais, mano. É pelo verdade, tá ligado que você não fazia. JP também rima muito. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rima na agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá entusado. Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Brabo demais, brabo, brabo. Fatality, muito fatality do JP. 3, 2, 1. Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto de su. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários que riaram comigo, hein? Nunca batalhou comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá, que você tá encontrando em mim. Bravo, brabo demais, mano. Só que rima no você não é eficaz. Essa batalha é muito boa, mano. Essa de tudo não é arte da guerra racionais. Essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz. Você não tem ponto fraco, mas não é decepção. Eu sou a imagem semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mate, monstro. O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furo a moletom. Bravo demais, mano. Só que rimando pra mim você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Você tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito, o santo é o Flamengo. Lá em São Paulo, você vira corintiano? Bravo demais, mano. Fatal, fatal, que mudou, mano. Fatal, que mudou. Mudou a maçã nessa batalha. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Aí é difícil, irmão. Você tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro. É desse jeito eu ganho com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bravo demais. E aí é o Flamengo. É o que? É o que? É o que? Ah, o que é? É porque você tá rimando. Falaram que o cara é tão wicks e tomou uma batalha. Ganha até duas vezes que eu sei que os anos. Bravo. Tá, mas você não reparou? Que resposta de bosta. Dudu tá com o bolso cheio de dinheiro. Até me pisou. Boa, boa, boa. Dudu esperado. Fala que essa mina fazenda na minha mão. Tô cheio de milhão. Virei lá de fugiário. Nossa. Maçã, maçã. Brabo, brabo. Você não entende o rap e corre nas minhas artérias. Você tá ligado, mano? Que a da mim prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco. Eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá no mínimo confundida. A alma e guia, eu acabei. Tá querendo cortar pra ser livre. Pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei. Sabe mais o que eu sei, sei. Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua abandona de genin. Se nem pro lokaio, então me chama de senpai. Fatalite, mano. Fatalite, fatalite. Ele falou que eu sinto em batalha. Não fui eu que se tem nome de amiguinho. Tal do rima. Brabo, brabo. Nossa, Dudu amassando. Amassando. Fatalite, fatalite. Fatalite, mano. Fatalite, mano. Brabo demais, mano. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. E... Nossa, fatalite, mano. Fatalite. Bota a mão pra cima. Brabo demais, mano. Fatalite, fatalite. Bota a mão pra cima. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já aves eu vá pentecar aqui pra vocês. Eu não sou nada. A parada. é que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar rodando essa quebrada brabo, brabo brabo demais maçã, maçã brabo demais mandudo inspirado nessa batalha brabo demais, mano brabo demais brabo demais tenta o infinito ir além mas você só quebrou no coito eu não tô entendendo meu amigo agora você sabe que você teve um treco ele tá pensando que é o buzz, então poder vai se fuder, você é um boneco soldier, você não entende? é diferente, eu fui o primeiro a fazer rima tipo o soldier que foi o primeiro a ter uma marca de videogame eu não sou buzz, eu sou um boneco mas não o objeto na estante eu tive o meu próprio filme teve quatro vezes você é que assistiu todo eu fui infinito e avante brabo demais, mano brabo demais flow perfeito do do nossa batalha brabo demais, mano brabo demais, mano brabo eu tô inspirado eu gosto muito dessa batalha brabo demais, mano brabo demais, mano eu tô amassou nesse round fatality, mano fatality, fatality brabo demais fatality, mano brabo demais brabo demais brabo, brabo se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like comente no vídeo rapaziada tamo junto é nóis obrigado de coração a todos pelo apoio rapaziada rumo aos 600 mil inscritos eu sou o hd aqui tamo junto é nóis